Olá noveleiros, no vídeo de hoje veremos como está atualmente o elenco da novela mexicana Rubi, que foi originalmente exibida pela Televisa em 2004. No Brasil Rubi foi exibida pelo SBT por 4 vezes, sendo a primeira delas no ano de 2005. Mas antes de começar peço que deixe seu like e seu comentário sobre o que você achou, qual o personagem que mais te surpreendeu. Se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos do Mundo das Estrelas. Vamos estar sempre te atualizando de tudo, e bora lá para o vídeo. E aí 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 Assista a outros vídeos do nosso canal, se você tiver alguma sugestão deixe nos comentários, muito obrigado e até o próximo vídeo.